Sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou o Leone. Sim, exatamente. Hoje eu vou apresentar o meu maior trabalho de filosofia que eu já fiz, que é cantar uma música. Sim, exatamente, cantar uma música. E com vocês, Leone. Bom dia, eu me chamo Leone e eu vou contar uma música. Sim, exatamente, vou cantar uma música. E com isso, você está triste, mas assim, trabalhado todo feliz, você tem a solução. Se eu não tiver agora, se você ainda acredita no que ele acordou, mas tentou até o fim, a continuar flutuando. Não se preocupe em não conseguir. O importante sempre foi tentar. Mesmo que você falhe, olhe pelo amor bom, poderia ser muito pior. Você poderia não estudar. Você poderia não trabalhar. Existem coisas mais pesadas pra cargar que você não realizar. Você consegue, você consegue, não se preocupe, tente de novo, é normal falhar. Você consegue. Você consegue, você consegue. Não fique triste o que aconteceu, não escute. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Você conseguir. Você consegue. Você consegue. Você consegue. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL